Gente, vejam que coisa maravilhosa aqui a praia de Camboinha. Eu não sei se vai dar pra pegar a minha voz direito, porque praia faz muito barulho. Não tem como a gente filmar uma praia com silêncio. É muito barulho. Hoje o sol tá muito bonito, como sempre. E tem muita gente aqui, nós viemos pra uma praia menos... Aqui tem menos pessoas, mas mesmo assim, olha o tanto. Como tem jeito. Todas as praias aqui de João Pessoa que a gente for hoje, tá desse jeito. Isso aqui é uma praia mais reservada, é em Camboinha. Mas, Cambo Branco, Tambaú, tem mais gente do que aqui. Aqui, as ondas são mais mansas. E muito bom pras crianças. As crianças tomarem banho. Menos violentas as ondas. Como ficam lotadas. Todo final de semana é assim. Isso entra pela noite. E o povo se divertindo. Aqui, se existe pobreza, ninguém lembra. Ninguém lembra de alegria, de tristeza. Não lembra de doença. É só alegria. Isso é o que importa. Como eu falei, meus vídeos são de plantas. Mas, tudo que for natureza, eu quero mostrar. E não existe coisa mais bonita do que o mar. Aqui, a gente se sente nos braços de Deus. Quando a gente entra nessa água, a gente começa a pular, a rir, a brincar. Tudo que é tristeza, que é agonia, sai da vida da gente. E só fica alegria e coisa boa. A gente volta pra casa muito bem. E eu tô aqui, já caindo dentro da... Porque as ondas estão batendo nas minhas pernas. Tão me balançando. Ali na frente tem uns barcos. Barcos. Ali também. Aqui é perto de areia vermelha. Lá atrás, lá no fundo, é areia vermelha. Só que, essa hora, a água já tá subindo muito. Daqui a pouco cobre. Aí, os barcos já estão trazendo as pessoas de lá. Pra cá. Pra... Pra... Pra ir pra... A areia vermelha. A gente pega barcos. Pega barcos aqui. Paga... Eu não sei quanto é que paga. Eu não olhei o preço. Mas, eles levam e trazem. Ali vai chegando um... Aquele barco que vem chegando lá. Tá cheio de gente. É assim o tempo todo. Enquanto a ilha não cobre... A água não cobre... A ilha... Fica assim o tempo todo. Corrindo e voltando. Fica aqui comigo. Eu vou entrar daqui a pouco. Eu não posso entrar agora. Com o celular na mão. Então... Aqui também tem muita... Na orla tem muita planta. Muitos coqueiros. Muita vegetação bonita. Onde a gente for nas praias tem coco. Tem... Um bairro aqui. E eles plantam muita... Muitos coques. Aqui são todas as especiais corporais. Nas casas. Em redor das casas. E eu vou... Encerrando por aqui. Porque... Estou aqui com o meu neto. E ele precisa... Tomar banho. E eu preciso tomar conta dele. Então... Um beijo para todos. Depois eu mostro... Outras praias. Um beijo. Que Deus abençoe. Que essa energia daqui da praia. Esse vento maravilhoso. Essa alegria que reina... Nesse lugar... Ela contagia... A todas as pessoas que... Assistirem o meu vídeo. E também... Tudo. E dê um... Se inscrevam. Dê um... Um joinha lá. E compartilhem também. Para que meu canal... Possa crescer. Um beijo a todos. Muito obrigada.